Tomou aqui no pé Mano, essa mulherzinha da katana tá muito perigosa, tropa Mano, eu mato mais ninguém, tropa Os caras já tá começando a se matar, hein O pessoal já tá ficando injuriado, hein Tropa, já tô com 22 kills Ainda tem 24 pessoas atrás de mim, meu amigo Já bota pra baradinha, né Aqui eles vão rodar, ó Aqui, ó Não vai correr pra lateral aí, não Aqui vocês rodam Tá rodando aqui também, ó Toma Rodou Opa, agora eu tô achando que pariu Vai dar pra trocar um pet agora, hein, tropa Tá ficando bom Boa Boa Eita, matei até o Sirazeera pelo outro, ó Me deram a katana Mano, tá pro... Eita Rapaz, você foi ligeiro, hein Você ficou na casa Me deu um aqui que doeu, rapaz Mano, eu tô com 10 balas de AR e 20 de SMG, tropa Eu vou rodar muito, meu parceiro Vem que o cara perde mim Nossa senhora Que satisfatório Venha, vem, vai pra cima Toma É, lei Movimento... Olha, mano A movimentação do homem Mano, eu vou morrer pra esses caras, tropa Com certeza, né, papai? Cuidado com essa katana aí, doutor Mano, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Três balas de AR e duas de 12 Família, que isso, meu parceiro Você tá correndo muito atrás de mim, viu, doutor? Acabou as balas de tudo Trinta e seis abate já, tá ligado? Tem dez vivo Vou passar naquela cabaninha ali na frente pra ver se eu acho Ó, morreu gente aqui Eita, me deram trinta balas de AR num loot aí Ó, tem uns lootzinhos aqui, meu parceiro Que se pá que eu acho umas balinhas pra mim aqui, mano, ó Não vai dar tempo de rinar um kitzinho Que vocês estavam quase me matando Eu manto o cara aqui Filho de rapariga, se esconde aí não, doutor Rapai, que susto, mano Deu só pra ver a foice dele pro lado de fora, tropa Será que tá todo mundo aqui, tropa? Rapai, vocês estavam cuidados com a safe aí também, hein Agora eles se ferraram, tropa Porque eles chamaram um drop pra mim E eles estão contra a safe, tá ligado? Então eles vão ter que vir pra... Esquece, meu parceiro Trinta e sete abates, tropa Meu amigo Ah, não, agora vocês entregaram a paço aqui Tá de trinta, hein, mano Aí, ó, o trabalho Quai, seu app de vídeos curtos